E aí que funk insano, procedimento na favela é assim né, mais uma né bigode É os deus bigode na condição, escuta o papo reto só pra começar Sou lá do morro onde só cola cabuloso, onde rola o tubão do boto Eu vim lá do fundão, sou perigoso, drago, sou bigode grosso Respeita meu bom seu moço, nós é bom, mas não é bom, bom Preta botado na favela toma cor, e playboys vão folgar com troco, que o pai paga de pensão Dona Maria se mata pra ganhar pouco, que o menor virou criminoso, da boca virou patrão Não é brinquedo, bagulho é doido, tem que acordar cedo pra poder ganhar teu troco Nós não pode ter medo, nós é leão do morro, muita fé quem tá lá em cima é Deus por nós e um por todos Não é brinquedo, bagulho é doido, tem que acordar cedo pra poder ganhar teu troco Nós não pode ter medo, nós é leão do morro, muita fé quem tá lá em cima é Deus por nós e um por todos Aí, essa vai pro bonde do set, tá ligado? Só pra confirmar mesmo, escuta Eu fiz até de adoc, a Pix, mandei pra pisto o cavalo Pena vai ficar com 15, o resto é pra mandar nelage Dá no bank, manda o link, não pode tá bloqueado Depois que subir a do santo, é a próxima a ser espancado Conhecido na favela, procurado em todo estado Famoso bondido, zela, raul, estelho, natal Vida arriscada, não é leve, é o preço que eu tenho acepado Banda de navi, na quebra, na picota de empresário Eu aceito, já tá pago, eu bade, monitorado Dose de jim, paz, piranha, uma calampa, os aliados Eu aceito, já tá pago, eu bade, monitorado Dose de jim, paz, piranha, uma calampa, os aliados Tá duro, tá duro, dorme, tá duro, esquece Quem patrocina, é o bonde do set Nem precisa pôr meu nome, pela bar que elas conhecem Quem tá nas pistas, é o bonde do set Tá duro, dorme, tá duro, esquece Quem patrocina, é o bonde do set Nem precisa pôr meu nome, pela bar que elas conhecem Quem tá nas pistas, é o bonde do set Vai descer na ladeira, fritando Menor toca, tagueira, brincando Vila curva, conhece o malandro Toca, tocando, pochilinha, não porta, brincando Tá de pião, mas sempre ganhando Ligeiro se a BT tá brotando Vamos que vamos Meia meia assombrando a favela Milhares dentro da viela Como de praxe aos beijos drac que passaram nela E aquela rabetuda que levava uma comigo dentro da favela Eu mandei marcha, tá de graça e eu não quero mais ela Tá pesado de fura pra bico e as correntes é nos ouro maciço De poucas pra buchiche, pra curioso, fala que é churiço Kevin fala de grau, leva a mão no mil grau Mas cê sabe quem domina a rua Se tenta passar mal, coro na marginal Que os bigodes tá de mil e duca Kevin fala de grau, leva a mão no mil grau Mas cê sabe quem domina a rua Se tenta passar mal, coro na marginal Que os bigodes tá de mil e duca Com a gata na garupa E se tentar é fuga Não forem no carcerão Melhor do que eu na curva Eu tô de mil e duca Com a gata na garupa E se tentar é fuga Não forem no carcerão Melhor do que eu na curva Não forem no carcerão Melhor do que eu na curva Não forem no carcerão Melhor do que eu na curva E aí, que funk insano Procedimento na favela é assim, né? Mais uma, né, bigode?